Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí gente, mais um vídeo aqui pra esse canal e o vídeo de hoje é um vídeo super legal, por quê? Hoje eu vou fazer uma make, certo? E eu vou escolher três produtos, enumerar esses três produtos e a Siri vai escolher qual número ela quer que eu passe. Vai ser muito legal! Então se você quiser conferir esse vídeo, essa maquiagem, bora comigo acompanhar! Eu vou começar com o primer, certo? E os primers que eu escolhi foram esse aqui, dois de Biang, um matte e um glow e o outro da Myka Beauty, a Loivera. Então, ó, um, dois e três. Vou pedir pra Siri escolher o número. Siri, de um a três, qual o número? A resposta é dois. Quem ganhou? Myka Beauty! Olha, então a gente vai passar. Eu amo esse serumzinho, ele é maravilhoso, super fluidinho, cheiroso. E tem uma duração de 24 horas de hidratação no rosto. Amo! Agora a gente vai pra base. As três bases que eu escolhi foi Catherine Hill, Mari Maria Makeup e Bruna Tavares. Então vamos lá pedir pra Siri escolher. Siri, escolha o número de um a três. Um, dois, três. A resposta é dois. Então a Siri escolheu a nossa base de Mari Maria Makeup. Então eu vou passar aqui em todo o meu rostitio. E vamos esfumar toda essa base no nosso rosto. Eu vou passar com uma esponjinha Mari Sade, que inclusive acaba de lançar os iluminadores. Gente, eu adoro a base da Mari Maria. O problema é só porque a minha pele é bastante seca. E aí, aqui ela marca um pouquinho. Aí quando eu tenho que passar ela, eu tenho que hidratar muito a pele. É muito mesmo. Mas fora isso, a base é impecável. Agora nós vamos pro corretivo. O corretivo que eu vou escolher hoje. Um é da Natura. Esses três corretivos. Boca Rosa, Bruna Tavares e Natura. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Vamos lá pra Siri. Siri, escolha o número de um a três. A resposta é três. Um, dois, três. Ah, Boca Rosa. Eu adoro esse corretivo. E eu já falei várias vezes que eu paguei a língua com ele. Porque eu não gostava. E agora eu amo demais. Porque ela mudou a formulação, né, também. Então podemos dizer que tá perfeita a cor. Eu gosto. Como hoje aqui em casa. Chegou os blushes. Vou escolher um dos blushes maravilhosos. De Mari. Olha aqui. Esse é o Calm Blush. Esse aqui é o Cherry. E esse é o Sun Kissed. Vamos ver. Sun Kissed 1. Cherry 2. E Calm Blush 3. Então. Um, dois, três. Tá? Ai, tô ansiosa. Siri. Siri, escolha um número de um a três. O resultado é dois. Dois. Cherry. Vamos usar o Cherry. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa pra usar esse blush. Lindo, lindo. E ele é realmente assim. Ele é um rosa, certo? Com um peroladozinho. Prateado. Lindo, lindo. Ai, gente. Eu tô até um pouco assim de usar. Menina, como é pigmentado. Menina de Deus. Olha isso, véi. Que lindo. Perfeito. Tô. Nossa. Como é lindo. Gente, eu tô chocada com esse iluminado de blush. Preparei a minha pele somente do jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Eu não trouxe, gente, iluminador aqui. Eu não peguei iluminador. Eu só tinha um iluminador. Por isso eu não coloquei aqui pra vocês, que eu já passei ele. Mas vamos para os olhos agora. Tá? Os olhos. Vamos escolher uma paleta pra gente poder passar nos olhos paletas diferentonas, tá? Que a gente nunca viu aqui no canal. Na verdade, não é nem que nunca viu. É que é o menos uso, né? Então vamos lá. Eu vou escolher essa daqui, Juleme e Uda Beauty, tá? São as três que eu vou escolher. Então, ó. Uma, duas, três, tá? E eu vou pedir pra Siri escolher qual a paleta que nós iremos usar. Siri, escolha um número de uma a três. O resultado é um... Hummm... Uda Beauty! O que iremos fazer neste olho, pelo amor do Senhor Deus, com roxo? Olha, gente, que linda! Essa daqui quebrou. E aí nós vamos aqui. Hoje eu vou usar basicamente poucas cores, tá? Vou aproximar vocês mais do meu olho. Dá vocês bem assim, certo? E vou usar pouquíssimas cores mesmo. Eu vou começar usando esse do meio aqui. Vocês vão ver, ele é um rosto com lilás. Um rosa com lilás. Essa coisa mais linda do mundo. E eu vou colocar aqui no centro do meu olho. Eu sempre gostei de make mais assim, mais sofisticada, sabe? Que dá um ar mais clean pra make. Aí agora eu venho com essa corzinha aqui, que também tá um pouquinho quebrada. Meu cantinho interno, ó. Pra fazer a junção das duas. Que linda, gente, essa sombra. Tudo pra mim. Parece que ela é uma sombra bem molhada. Só mesmo no cantinho interno e puxando pra fora. Olha isso. Bem Barbie Girl. E aí eu vou finalizar com essa cor aqui roxinha. Vai ser tudo cintilante. Ela é um pouquinho mais escura. Pra gente poder marcar esse conco. E aí, ó, eu venho puxando assim. Olha que lindo! Nossa, ficou perfeito. Ficou linda! Nossa, gente, eu amei demais, eu tenho certeza. Mas eu fiz basicamente o que eu tava fazendo lá do outro lado. Vou dar uma marcadinha aqui no final. Rente a raiz dos cílios. Tira o excesso de sujeira que caiu. E ai, gente, de tanto eu tô sentada no chão. Meus pés tão... Limpar aqui abaixo e já volto pra gente terminar. Agora vamos pra máscara de cílios. E máscara de cílios só tem duas, gente. É pra dar graças a Deus, entendeu? Então vamos pedir a Siri pra escolher ou a 1 ou a 2. O Carrosa Beauty ou Bruna Tavares. Siri, escolha o número de 1 a 2. O resultado é 2. 2! Bruna Tavares! E aí E aí E aí E aí Gente, agora a boca Tô aqui com o batom Um gloss e o lip tint Em gel E a Siri vai escolher um, dois ou três Tá? Então bora lá Que é o nosso último detalhe dessa maquiagem Siri, escolha um número de um a três A resposta é dois Só o gloss, amiga Como assim, Siri? Como assim, Siri? Você escolheu só o gloss? Não tem nenhum negócio pra passar na boca Aê, gente O que vocês acharam dessa maquiagem, hein? Assim, bem natural, tá, meninas? Tá natural, viu, meninas? E aí, o que vocês acharam? A cor da minha boca parece um batom Não tô entendendo nada Olha, gente Ficou incrível essa maquiagem Eu adorei Acho que a Siri soube escolher muito bem a maquiagem Tá? Esse olho lilás Tá um bafolê Tão grande Que eu adorei E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da make Do vídeo Escreve aqui pra mim sugestões de vídeo Acha Que eu posso trazer aqui pro canal E é isso Não esquece de curtir Se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de ajudar a divulgar E é isso Um grande beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau